Agora a cama com alegrete. Eles dormiram de coxinha. Até onde eu entendi, então agora eu cansei de novo. A gente tá brincando. Ela falou que não ia mais dormir junto. Ah, uma hora a pessoa não ia dormir. Ah, meu Deus. Cama de solteiro ou de casal? De solteiro. Ah, amor. Então as... Vou lhe falar. É isso. Animate nossa vontade por nós. Faça por nós. Faça por nós. Que eu tô numa situação. Jesus do céu. Nossa, a saudade tá apertando a Vanessa. Eu imagino vocês que tem marido, tem filho, porque eu já... Acontece, eu tava... Não. Dos filhos eu nem preciso falar, né? Porque é tipo assim... É absurda. Mas o caso é verdade. A gente tá muito recente de volta, né? E a gente tava muito... A gente tá em fase de namoro ainda. Pode mel, assim. É, a gente tá muito. Então a gente é muito... Fogosa. Ah! Que ridículo falar isso. Não é verdade. Ai, que brega. A gente é muito fogo. Não, não é brega. Pode falar que meus filhos devem estar assistindo. Chega. Bom dia. Bom dia. Seis e ônibus. Chega, para de falar. Seis e ônibus. Seis e ônibus. Parei. Ai, minha cabeça. Tá com medo. Isso que é seu, né? É, eu tava procurando. Tu mas... Tu mas... Obrigado.